Próxima pergunta então, Saga Borges Fala rapazes, beleza? Em minha banda estamos pensando em usar máscaras, porque achamos que se encaixa com o conceito da banda Vocês acham que isso pode agregar pra uma banda ou pode assustar o público? Olha, a primeira coisa que eu diria aqui depende do bom senso Concordo. Esteticamente falando tu pode máscara é máscara, né? A pessoa pode fazer uma máscara, tanto uma máscara podre, de papel higiênico, quanto ela pode fazer uma máscara animal Saca? Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui é o bom gosto e a estética. O que que o Slipknot faz? Eles usam máscaras e é animal. Porque é o que tu mesmo falou aqui, ó se encaixa no conceito da banda isso é o principal. Tem que ter tem a ver. Agora, imagina que o Slipknot em vez daquelas máscaras, eles colocassem baldes de plástico com buraco ou sacola. Tu acha que ia ser tão impactante ou tão foda assim quanto é? Porque as máscaras são muito foda. Existem personagens, né? Provavelmente não. Existe um personagem eles fazem, passam maquiagem aqui o próprio Chris. O próprio Chris, mas é uma maquiagem pra quando aparecer a máscara fica tudo preto. Então assim, é legal, é, contanto que tenha bom gosto e não seja uma coisa zoada. E aí tem que ter referência, né cara? De buscar referência como tudo na vida que a gente sempre fala. Exatamente. E aí E aí